Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Boa. Ela foi bastante pedida porque a morte dela é meio cercada de mistérios, assim. Ela morreu aos 32 anos por pneumonia e intoxicação por drogas combinadas. Isso é o que tinha no laudo oficial lá. Mas aconteceu que, cinco meses depois, o marido dela morreu exatamente pela mesma causa. A gente tem até a foto dele também, Vandinha, pra gente fazer um contexto. Em 2013, o pai dela vem e declara que ela foi envenenada. A mãe diz que isso daí é coisa do pai dela, que não procede. Mas, em 2018, um patologista analisou o laudo e indicou que pode ser envenenamento, sim. Só que nunca foi resolvido isso. Não foi envenenamento proposital. Lógico, que entra como envenenamento pelo ato até então, né? De toda aquela essência, tudo que não deixa de ser uma droga, não deixa de ser um envenenamento. Mas, espiritualmente, os dois, por serem almas gêmeas, predestinados a viver na Terra, complemento, força, se amaram muito. Teve muitos passos positivos. Ele só era um pouco possessivo, muito ciumento. E isso também a desviava também em determinados caminhos. Mas mais gerado de pontos positivos do que negativo. E no padrão da espiritualidade, veio muito predestinado o desencarne dos dois paralelos. Ou seriam os dois juntos mesmo, juntinho. Ou o que ocorreu, desencarnando do mesmo problema, né? Mas de fases diferentes, de dias diferenciados. Mas a tática mesmo de uma espiritualidade seria assim, os dois estariam se desencarnando naquele mesmo momento e naquela hora. Ele teve a chance de se manter em Terra. Porém, pediu muito também para que o levasse. Como espiritualmente tinham a mesma sintonia espiritual, isso foi muito atendido perante o plano da espiritualidade. Porém, de um jeito ou de outro, ele também não ia ter uma vida tão longa. O combinado foi viverem, o processo de um desencarnar, logo em seguida seria o outro. Mortes paralelas, semelhantes, mas não teve em nenhum momento culpado, e sim supernatural. A droga traz devido às essências mesmo. Porém, o diagnóstico vem de muita linhagem espiritual. A forma de que faleceu, muito parecida, mas está muito ligada ao plano da espiritualidade. Como se tivessem feito uma combinação dessa antes de reencarnar. Então vamos desencarnar pelo mesmo problema de saúde, pelo mesmo ato. Então foi o que ocorreu. E o pai é mais defesa, que aqui traz, que ainda continua se debatendo. Então é uma alma que até hoje não se conforma, principalmente por amar demais essa menina. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma